E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Seguinte, no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês uma entrevistinha que eu fiz, como está rápido, um bate-papo, na verdade, com o Mike Mussunesse e o Bruno Malfacini. Eu acabei encontrando eles aí logo após a luta que eles fizeram, que o Mike fez contra o Bruno Malfacini. O Mike venceu o Bruno Malfacini e tal. Logo em seguida eu encontrei eles lá na área de aquecimento. Dá uma conferida aí, bate-papo. Bate-papo legal pra caramba. O Mike é sangue bom demais. O Caio então nem se fala. Confere aí que vocês vão curtir. Beleza? Não esquece de soltar o like maroto nesse vídeo aqui. E já solta, né? Você vai entrar no vídeo ali, você vai esquecer. Já solta o like maroto nesse vídeo. Já se inscreve no canal pra você não perder mais nenhuma novidade. Tá inscrito. Ativa o sininho que a gente tá soltando vídeo sempre aqui. Sempre a gente tá soltando vídeo sobre jiu-jitsu. Quase todo dia. Nessa semana basicamente todo dia a gente tá soltando vídeo sobre jiu-jitsu. Confere aí. Se inscreve. Solta o like. Ativa o sininho. Tamo junto é nóis. Valeu. Fica com eles. Valeu. Show. Ossi. Então galera, olha só o que a gente tem aqui. Caio Terra, Mike do Sinesse. E... Mike, fala um pouquinho na luta com uma fascínica pra gente. Foi muito boa luta pra mim, mas agora eu tô sentindo melhor que depois há muita dor de dieta. Agora eu tô esperando para meu final. E... Mais uma luta que... Muito macarrão. E aí Caio, o que você tem pra falar desse Mundial? Ah, tá bem legal. Um show bem maneiro. É... Sempre naquela expectativa, né, de um dia o Mundial poder voltar pro Brasil seria muito legal, né? Sério? Seria muito legal. Obviamente o Brasil não tem a estrutura pra fazer o Mundial igual aqui nos Estados Unidos. Mas a energia do Brasil é muito melhor. Então... É... Eu só acho que todos os gringos deveriam ter a oportunidade de um dia sentir o que você sente no Brasil. É uma energia, um calor diferente, né, do pessoal. E eu acho que por falta, né, de um campeonato gigante como o Mundial, o Pan-Americano... Entendi. Não ser no Brasil, muitos nunca vão ter essa oportunidade. Eu acho que... Muita gente teve agora... Nesse Mundial foi deportada e tal, né? É, mas isso aí é normal, né? Isso aí já aconteceu vários anos, né? Isso já aconteceu vários anos. E o Jiu-Jitsu tá se tornando mais profissional. A maioria da galera que tem grandes chances de ser campeão, elas já estão se mudando pra cá. É claro que agora, com vários projetos no Brasil, por um especial do projeto, né, que... Mas as equipes também têm que correr atrás de conseguir o visto. Não pode ser só o atleta, né? Se a equipe for profissional, obviamente, ela tem que correr atrás de melhorar o visto. Tem que ajudar com que o atleta tenha condições de ir para um evento desse, né? É o meu primeiro ano no Mundial. Eu nunca tinha vindo aqui nos Estados Unidos. Eu tô encantado, né, cara? Com o que eu tô vendo aqui. É absurdo, aqui é uma estrutura absurda. Mas aqui eu não tô falando que o Mundial deveria ser todos os anos no Brasil. Sim. Mas a alternância seria interessante. Mas pelo menos uma vez a cada 15 anos não faz mal, sabe? Não faz mal. Obviamente que tem que procurar um ginásio melhor do que eles fizeram no Brasileiro. Eu não tô falando que o ginásio no Brasileiro foi ruim, mas não foi... Nem se compara isso aqui. Nem se compara isso aqui. Não se compara, claro, mas tem estádios melhores no Brasil, eles que não querem fazer, não querem gastar o dinheiro. Pô, é tanto dinheiro aqui, tipo, uma vez, uma vez por cada 15 anos, mas não é pedir muito. Eu acho que seria uma retribuição para o Brasileiro, para o que o Brasil faz pelo Jiu-Jitsu, já fez pelo Jiu-Jitsu. Também acho. Show de bola. É um. Obrigado, Fera. Olá, mano. Obrigado. Prazer imenso te conhecer. Prazer. Sou seu fã e vem pra cima. Muito obrigado. Valeu. Boa.